O funk é o seguinte, o MC canta o que ele vive. Na época de favela do Rio, que não tinha as UPPs, hoje tem UPP nas favelas do Rio, não rola mais baile funk. Antigamente rolava. Então, no baile funk, fumava, cheirava, tinha droga, só falava sacanagem. E aí, o que aconteceu com isso? O funk passou a vir do asfalto. Ele não tinha mais que passar pra favela pra ir pro asfalto. Ele já ficava no asfalto, porque toca novela, toca não sei o que, os DJs já tinham pouquíssimo baile funk pra tocar, ficaram no asfalto. Então, tinha a versão favela e a versão light. Pra que ter a versão favela? Tem que fazer logo a light. Gente, meu sonho, vocês! Quem é, Anitta? Ouço em tudo. Não, eu não compraria o CD. Mas, se eu estiver mudando a instação e tocar, eu paro e ouço. Eu acho que ela é melhor que o disco. O que me incomoda é porque eu acho que a Anitta é uma versão muito domesticada do funk. Esse descolamento, ela tá soando genérica. Vira um pop genérico que você ouve melhor lá fora. Então, você percebe coisas da Katy Perry, da Rihanna, da Beyoncé, mas, enfim, fica faltando essa alguma coisa ali, alguma autoralidade, algum traço de originalidade. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Eu não sei, eu acho que você acaba sendo julgado que você gosta de uma música mais vulgar ou menos vulgar. E eu acho que a Anitta, ela ameniza isso. Mas, eu acho que, e começou a invadir mais as baladas, assim, de classe média e classe alta. Mas, eu acho que é mais fácil entrar esse tipo de funk. Você acha que a classe média é um pouco hipócrita, aceita mais esse tipo de funk. Você prefere esse tipo de funk? Não. Eu gosto mais do tipo putaria de funk, zoeira mesmo. Funk é cultura. As vezes o pessoal pergunta, quando você percebeu que eu estava fazendo, você estava estouradona. Mas, não teve isso de eu perceber, porque no Rio eu já estava muito bem. No Rio, eu já fazia shows pra caramba, muito show. Então, eu já queria chegar, agora o pessoal está cansado de olhar pra minha cara, quer viver diferente. E a minha gravadora me abriu, os olhos de quê? Só no Rio. Fora do Rio, eu estou começando, eu estou chegando. Não tem três anos que eu estou fora do Rio. A internet também ajuda muito. Fui descoberta na internet. E hoje é o meu maior meio de comunicação com os fãs, pra divulgar as coisas. Meu CD ficou em primeiro lugar, está ainda em primeiro lugar nos mais vendidos na internet. Então, faz toda a diferença pro meu trabalho. Bom, três anos atrás ela estava ganhando 600 reais como estagiária da Vale. Hoje, o show dela pode chegar a 120 mil reais. Ela tem três ou quatro formatos de shows adaptáveis. Então, o cachê vai de 50 a 120 mil reais. O show maior, ela tem mais de 20 bailarinos no palco. É uma produção grande. Não, eu não vejo inovação na Anitta. A Anitta está cantando funk melody, com letras que elevam a autoestima da mulher. Tipo, o próprio Senhor das Poderosas. São letras que a mulherada queria cantar, que a mulherada queria ouvir. E acho que esse que é o segredo do sucesso da Anitta. Por mim, eu não teria feito administração. Por mim, eu teria feito artes cênicas. Teria feito teatro. O que levou você pra ver isso? Meu pai falando que essas coisas de artista é muito difícil. Eu tinha que garantir a minha vida. A administração garanta a vida. A artes é muito difícil. A artes é muito complicada. É pra rico, tu não é rica. Vai acabar aí, eu vou ter mais dinheiro. Ele já estava falindo pra caramba. Vai ter mais dinheiro, vai ficar aí, vai fazer o quê? E aí eu fui.